Tem tudo pra sua casa no Casa e Companhia do Central Plaza. Você vai encontrar a parte básica, que é o cartete madeiro, piso laminado, conjunto estofado, sala de jantar, cozinha, dormitório, gente, não falta nada. Tem inclusive ali em Ratan e Country, aqui da Artilaria. Eles estão com uma promoção maravilhosa. Se você tá querendo um conjunto estofado em madeira maciça, em Buia, tem várias opções de tecido e cores, 10 parcelas de R$ 109. O telefone da Artilaria é 78360696. Eles estão dentro do Casa e Companhia do Central Plaza, na avenida Dr. Francisco Mesquita, número 1000 na Vila Prudente. Não perca tempo, vem deixar sua casa linda. Fabricantes reunidos num único lugar com preço pequenininho. Vem pra cá!